Olá galera que acompanha o canal Silveira 6x, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom pessoal, para quem não sabe, para quem está conhecendo o nosso canal agora, a gente está aqui em uma maratona de vídeos do mercado pago, mais especificamente sobre o cartão de crédito mercado pago e também a respeito do mercado crédito. Então se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever, para ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo para fortalecer, tá bom? Bom pessoal, hoje nós iremos estar respondendo aqui, juntamente com você aqui no canal, uma pesquisa aí do mercado pago, uma pesquisa de satisfação. Aqui no e-mail fala o seguinte, ajude-nos a melhorar. É importante para nós conhecer sua experiência ao usar o mercado crédito. Você poderia nos ajudar respondendo a uma breve pesquisa? Leva só um minuto. Aí aqui abaixo tem responder pesquisa. Bom pessoal, o que eu quero dizer para você é o seguinte, se você receber esse e-mail do mercado pago pedindo para você responder as pesquisas, eu aconselho você a responder, viu galera, uma por uma, da forma certa, tá? Da forma aí que você achar melhor, tá bom? E agora eu vou te mostrar aqui o passo a passo desse e-mail, né? Vou estar respondendo juntamente com vocês aqui no canal. Então vamos lá. Bom pessoal, vou tocar aqui em responder pesquisa. Aí vai abrir aqui essa guia para mim, né? Mercado crédito. Queremos saber sua opinião. Considerando sua experiência usando o mercado crédito, qual é a probabilidade do que você o recomenda para outras pessoas? Aqui pessoal, tem de 0 a 10, né? 0 para pouca e 10 para muita. Bom galera, aqui no caso eu vou dar aqui um razoável 8. Por que pessoal? Porque o mercado pago, ele... Aliás, o mercado crédito, ele te dá essa função, né? E o júri é muito alto, né pessoal? Por isso que eu não dou 10. Porém, se você estiver precisando aí, né? De pagar algum boleto no caso de urgência, né? De emergência. Você pode estar utilizando o mercado crédito, né? Mesmo pagando um júri, né? Você pode dividir e pagar tranquilo, né? Por isso aí, minha nota 8. Aqui o que ele diz. Bom pessoal, como eu acabei de falar, né? A respeito dos juros, que é muito alto, né? Então, eu vou clicar aqui na primeira opção. Tarifas e juros cobrados. Por favor, conte-nos um pouco mais, que deveríamos mudar para que você recomendasse o mercado crédito. Bom pessoal, vou escrever aqui e já volto. Bom pessoal, aí respondendo aqui a pesquisa deles, né? Eles perguntaram o que eles poderiam fazer para melhorar, né? Para que eu recomendasse o mercado crédito. E eu respondi o seguinte. Diminuindo a taxa de juros, aí ficaria legal. Eu daria uma nota 10, né pessoal? Como eu falei anteriormente aí. O único problema para mim, aí do mercado crédito, é essa questão da taxa de juros, né? Que é muito alta. Para quem não sabe, recentemente também o Mercado Pago liberou uma taxa de... Liberou um limite para empréstimo, né pessoal? Empréstimo pessoal aí e você pode estar parcelando aí em várias vezes. Se não me engano, até em 15 vezes, eu acho, 12 vezes. Só que galera, é muito alta a taxa de juros, né? Mas, segundo aqui a resposta da pesquisa, né? Para melhorar, eu acho que deveria ser isso, galera. Diminuir a taxa de juros cobrada no mercado crédito, ok? Vamos aqui para a seguinte. Bom pessoal, após terminar de responder a pesquisa, né? Ele vai me direcionar para essa página. Vai pedir para mim estar entrando aí no Mercado Pago. E aí, é que ele me dá aqui, né? Umas ideias, né? Tenha uma conta e um cartão grátis, em minutos. Venda com mais meios de pagamento e tenha seu dinheiro na hora, né? Aqui é uma dica que ele me dá, né? Se por acaso ainda não tem minha conta no Mercado Pago e no meu cartão, né? E é basicamente isso, pessoal. O que eu recomendo para vocês é fazerem aí, sempre que tiver pesquisa para você, tá? Que vocês vão responder aí com paciência, com calma. Sejam verdadeiros, né? Que isso vai ajudar muito aí a melhorar para nós clientes aí o sistema, ok? E esse foi o vídeo de hoje, né? Mais para te mostrar aqui como é que funciona essa pesquisa do Mercado Pago, tá bom, galera? Fique de olho aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e deixe o like nesse vídeo, tá bom? Toda semana, a partir das 19 horas, na terça e quinta, tem novidade para você aqui no canal, tá bom? Valeu, um forte abraço, tamo juntos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.